Essa é a caixinha do Galaxy J7 Neo, uma caixinha azul bem minimalista, na parte da frente só o nome do aparelho, aqui em cima o número de série e a cor do dispositivo, nesse caso é um dispositivo na cor dourada, na esquerda nada, embaixo nada e na direita também nada. Atrás você tem a televisão digital, que mostra que o aparelho tem televisão digital, a câmera traseira de 13 megapixels, a frontal de 5 megapixels, o processador Exynos octa-core de 1.6 GHz, a tela Super AMOLED HD de 5,5 polegadas e a memória interna de 16 GB. É um aparelho com especificações reduzidas, até para você poder pagar mais barato, você não tem um aparelho tão caro para poder comprar, é um preço um pouco mais baixo em relação a outros J7 vendidos hoje. Tirando aqui o aparelho da caixinha, você vê que ele é na cor dourada, ele lembra muito o J7 2015, muito, muito, muito o J7 2015, eu coloquei lado a lado com o que tem aqui na família e realmente é o mesmo aparelho, é o mesmo, mesmo aparelho. O que muda na verdade é só uma textura na parte de trás, você vê que ele tem esse acabamento metalizado na lateral, que dá um destaquezinho bacana para ele. A tampa traseira dele é removível, é uma tampa de plástico, para você poder ter acesso ao chip da operadora e o cartão microSD e a bateria de 3.000 mAh. Passando então para a caixa, você tem o manual de instruções, um guia rápido da Samsung, que ninguém nunca lê, então aborta. Vamos ver aqui mais, você tem ainda o cabo microUSB da Samsung, que normalmente é um cabo de boa qualidade, é um cabo muito bonito, muito bem acabado. Você tem o adaptador para usar a televisão digital, você pluga na porta P2 e ainda consegue colocar o fone de ouvido nessa outra ponta. Você ainda tem o adaptador de tomada de 5 watts da Samsung, localmente ok. Já vi carregadores Samsung mais bem acabados, mas tudo bem, se é esse que mandaram, esse que mandaram, não é um carregador muito rápido. E para finalizar, você tem o fone de ouvido clássico, padrão, que já veio em vários outros aparelhos no passado e que pelo visto eles ainda estão mantendo para cortar o custo do dispositivo. A interface dele, quando você inicializar ele pela primeira vez, você vai ver que é realmente a mesma interface que vem no Galaxy S8, mas é uma interface bem mais bonita e bem mais remodelada em relação ao J7 2015. A traseira tem essa ranhurazinha diferenciada e que dá um grip gostoso no smartphone. Mas é isso aí, esse é o aparelho, ele é um aparelho com visual conhecido, com um hardware um pouco mais potente em relação ao J7 2015, mas veio para brigar na faixa dos intermediários de entrada, para brigar com o Moto G5S, para brigar com o LG Q6, Q6 Plus. E bem, esse é o aparelho, espero que tenham gostado do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, todos os links de grupos parceiros do Botiquem Tech e também das redes sociais do canal, estão na descrição. Deixem um like, se inscrevam, vamos ver nos próximos vídeos, tchau.